Fala galera, beleza? Então vamos iniciar mais uma aula e nessa aula a gente vai abordar sobre exatamente isso que você tá vendo na tela, que é a estrutura de contingência. E aí você vem e me pergunta, Mota, o que é contingência? O que isso tem a ver com o mercado digital, com o marketing digital? O que isso tem a ver com o Facebook Ads? Então antes de iniciar a explicação sobre o que é, o conceito de contingência, eu quero que você entenda uma coisa. O Facebook Ads hoje é uma das maiores plataformas de anúncio de tráfego pago que nós temos dentro do mercado. E dentro do Facebook Ads, eu já expliquei por que ela é uma das maiores, por que é uma das melhores. Dentro do Facebook Ads a gente tem alguns problemas, alguns contras. E esses contras que a gente tem existem no mundo todo, que é exatamente os bloqueios de contas, bloqueios de anúncios. Então a gente acaba sofrendo com bloqueios de contas dentro do Facebook, é muito normal isso. Normal até para os funcionários do Facebook. Então eles sabem que praticamente todos os usuários vão sofrer com bloqueios de contas uma hora ou outra. Então sempre tem algum problema, porque eles são muito rigorosos, são muito rígidos em relação à oferta do produto e também em relação à forma de pagamento. Então só de a gente colocar a forma de pagamento dentro do Facebook, ele já teve que desenvolver o algoritmo deles e deixar um pouco mais seguro, porque teve casos aí de clonagem de cartão e a gente estava clonando o cartão e utilizando dentro do Facebook. Então teve alguns casos que influenciaram mais ainda para a gente ter esse tipo de bloqueio. E também depois da eleição, né, lá onde teve o caso do Zuckerberg e do Trump lá, que vazou informações. Então aquele problema que teve nas eleições lá dos Estados Unidos, também é algo que influenciou muito na segurança dentro do Facebook. E isso acaba prejudicando nós, usuários, e não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E eu tenho amigos no Canadá que sofrem, que trabalham com a internet, canadenses, que sofrem com o mesmo tipo de problema. Então isso é muito normal, não só aqui, mas em todo o mundo. Beleza? E a gente acaba sofrendo com esses bloqueios devido a algumas ofertas. Então as nossas ofertas é considerada para o Facebook uma oferta um pouco agressiva. Agressiva sim, é um pouco estendida. A gente costuma falar que é uma promessa estendida. Então a gente utiliza esse modelo de promessa estendida para conseguir vender, para conseguir converter os nossos produtos dentro do marketing digital. Beleza? Mas enfim, a gente vai ter problemas com bloqueios, mas não se preocupe, que todo mundo sofre com isso, realmente. E a estrutura de contingência é justamente para a gente conseguir resolver esse problema e conseguir trabalhar de forma consistente e sustentável. Beleza? Então vamos lá agora, já dei a introdução para vocês entenderem por que a gente tem que entender sobre contingência. Beleza? Então contingência, qual que é o conceito? A contingência é nada mais do que você estar preparado para algo que pode vir a acontecer, mas não pode ser controlado e nem se pode prever ao certo se vai acontecer ou não. Mas você se organiza e se programa de acordo com casos eventuais que já aconteceram. Por esse motivo, nós criamos uma estrutura de que aumente nossa chance de se manter no jogo em situações críticas de bloqueio. Então resumindo, como eu falei ali, você não pode controlar, mas você sabe que uma hora ou outra você vai ter a sua conta bloqueada. Então você vai sofrer algum tipo de bloqueio. Então a contingência é justamente a gente tentar se manter no jogo e a gente usa algumas técnicas para diminuir a chance de ter contas bloqueadas e de parar o nosso negócio por causa de bloqueio de contas. Então é muito normal ter bloqueio. Os próprios atendentes do Facebook sempre falam, ah, teve bloqueio, porque às vezes eles não têm um controle. Quem tem um controle nessa parte realmente é o sistema de segurança do Facebook. E às vezes bloqueio e eles não têm o que fazer. O sistema detecta algo e aí ele não tem como recuperar a conta. E aí os próprios usuários falam, ah, cria, arruma outro Facebook para você conseguir trabalhar, para você continuar trabalhando. Beleza? Então vamos lá para um exemplo prático. Pensa se nossos anúncios infringirem alguma política de anúncio do Facebook ou por qualquer outro motivo ele bloqueou nossa conta de anúncio. Caso nós tenhamos apenas um perfil e as contas de anúncio dele foram bloqueadas, o que pode acontecer? Então você está lá rodando seu anúncio, igual essa campanha que a gente subiu do Plano Bela anteriormente. Então está rodando um anúncio, estou usando esse perfil aqui, estou só com esse perfil, por exemplo. E aí chega um dia que a minha conta, como eu falei, a gente trabalha com a promessa um pouco estendida. Isso que faz a gente conseguir ter uma taxa de conversão tão boa. Nós utilizamos técnicas de marketing digital para conseguir vender esses produtos. Então vamos supor que o Facebook vai lá e um atendente do Facebook vai fazer uma análise manual e ele identifica que essa promessa aqui está muito estendida. Não quero que o meu usuário do Facebook, os usuários, as pessoas que estão dentro do Facebook, visualizem esse anúncio. Aí ele vai lá e marca esse anúncio como um anúncio, não é um anúncio adequado, ele vai lá e bloqueia a sua conta. E aí vamos supor que ele bloqueou a sua conta ali, aí ele bloqueou a primeira conta, depois você foi lá para a segunda conta. Aí vamos supor que você tem cinco contas por perfil. Então aí você vai, usou a segunda conta de anúncio, bloqueou depois de novo, bloqueou a terceira. E aí chegou uma hora que acaba suas contas de anúncio, porque já bloqueou todas. E aí o que vai acontecer? As suas vendas podem parar do dia para a noite e o seu negócio morre até você fazer todo o processo de aquecimento em perfis novos. Então desde a primeira aula, desde lá do começo, a gente, da terceira aula, se não me engano, a gente está fazendo um processo de aquecimento de perfil e preparando o perfil para subir nossa campanha de conversão. Então a solução, qual que é para esse tipo de problema? É ter uma solução de contingência ou ter uma estrutura de contingência, porque caso em algum momento ocorra esse tipo de problema, de bloqueio, a gente consegue reduzir as chances das vendas pararem. Então a gente tem que realizar, fazer algo, montar realmente uma estratégia para que a gente não tenha problemas com contingência, com bloqueio e para que os nossos anúncios não venham parar de ser vinculados por causa de falta de perfil, por causa de falta de conta de anúncio. E é por isso que a gente, o que eu recomendo, o que a gente faz, é utilizar mais de um perfil para anunciar. Então a gente está utilizando aquele perfil que a gente subiu a nossa campanha de promoção e campanha de vendas. Então o recomendado é você ter mais de um perfil dentro do seu Google Chrome. Então só para vocês verem como que é a forma correta. Então a solução é ter mais de um perfil e colocar os perfis em cada usuário do Google Chrome, como eu expliquei para vocês nas aulas anteriores. Beleza? Então como vocês podem contar que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então o número de seis perfis, a gente está conseguindo trabalhar com seis perfis em cada máquina. Então, ah, Mota, mas onde que eu vou arrumar perfil? Cara, você que é iniciante, você que está começando, tenho certeza que você, sua mãe, o seu pai, suas tias, seus irmãos, suas primas, primo. Então eu tenho certeza que você consegue tranquilamente pegar o perfis de parentes próximos. Eu já peguei de todos os meus parentes, já utilizei. E aí eu peguei, além do meu pessoal, eu já fui preparando, já fui colocando novos perfis dentro. Aí fui criando usuários do Google Chrome, fui colocando e fui aquecendo os perfis dentro da minha máquina. Então fazendo aquele processo de aquecimento, de criar a página, estar ali aquecendo dentro da sua máquina, mexendo, beleza? Então, essa é a estrutura básica e a melhor estrutura. Você tenta colocar no máximo, eu recomendo no máximo, seis perfis dentro da sua máquina. Então aí você coloca os seis e aí você vai ter seis perfis para anunciar. Então, vamos supor, você está com esse perfil aqui, a aula serve ampliacada nesse usuário. Usei ele e tal, tal, foi lá e bloqueou. Bloqueou todas as contas. E aí, meu negócio vai parar? Não vai. Eu vou ter o outro perfil aqui, que no caso esses outros perfis que a gente coloca, ele já tem que estar sendo aquecido, já tem que estar sendo promovido, você já tem que estar trabalhando em cima dele para ele já deixar ele no ponto para você subir campanha. Inclusive, o recomendado é você estar subindo campanha em mais de um perfil. Então você tem que ter mais perfis, não só para a estrutura de contingência, mas também para escalar o seu negócio e para você conseguir subir mais e mais campanhas em cada perfil. Por que o Facebook tem um limite de criação de campanhas? Muitas vezes, se você tentar subir várias campanhas em uma conta de anúncio em si, pode ser que o sistema de segurança do Facebook ative e você tenha problema com o bloqueio rápido, porque você está tentando subir muitas campanhas de uma vez e o Facebook já identifica como uma atividade suspeita e acaba bloqueando a sua conta, entende? Então, a forma mais sustentável e sólida é você ter, no máximo, seis perfis. Então aí vai de como vocês conseguirem. Se vocês conseguirem dois, três... Agora, no início, eu recomendo pelo menos três perfis. E aí, caso vocês forem conseguindo mais perfis, vão pegando esses perfis e colocando na máquina e aquecendo, fazendo todo o processo que a gente recomenda aí para você estar fazendo até subir a sua campanha de anúncio. Inclusive, vai ter um curso dentro da Academy, onde eu vou abordar uma estrutura invulnerável, uma estrutura absurda de contingência, de planilha, com planilhamento, com estratégias aí muito utilizadas por nômades digitais. Então, estruturas realmente de contingência que você não vai ter problema nenhum com isso. Então, você vai ver a importância que isso tem para você escalar o seu negócio e também para você não parar o seu negócio. Então, a contingência, ela está diretamente ligada à escala do seu negócio. Quando você começar a vender, você vai ter que começar a escalar os seus anúncios em outros perfis e também ligado a você não parar as suas vendas, estar ligado totalmente ao que é o que gira o seu negócio, o que faz o seu negócio girar, essa matéria-prima que são os perfis, porque você precisa de perfis para anunciar. Então, a contingência é uma estrutura que não pode, não pode mesmo, deixar de montar essa estrutura, não pode. Não tem como você ter um negócio sólido, um negócio digital hoje, sem ter uma estrutura de contingência. Beleza? Então, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Essa é a aula sobre contingência, onde vocês entenderam todos os detalhes, por que a gente tem que entender sobre contingência, o que causa a gente ter que utilizar essa estrutura de contingência. Então, vocês entenderam o que é realmente no mundo todo e todo mundo sofre com isso. Então, tem as estratégias, e aí eu mostrei aqui um pouquinho das estratégias para vocês entenderem qual a melhor forma para vocês manterem no jogo, mesmo em situações críticas de bloqueio. Beleza? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.